Já achei uma flor gloriosa E quem deseja mesmo a terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra mim é Jesus Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus